E do deputado Marquinhos Lemos, deputado Marquinhos Lemos, vai pegar a conexão novamente. A presidência nos tens do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da reunião anterior, considero aprovado e solicito a subscrição. Se a reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão, a presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. Eu fiz a senhora Carolina Rocha Vespúcio, da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, prestando informações relativas ao requerimento número 9.490 de 2021, comunicando que a Superintendência de Transporte Ferroviário informou que os estudos do Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais foram concluídos pela Fundação Dom Cabral e entregues ao Estado de Minas Gerais no mês de julho de 2021. Passo a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos dos deputados, da deputada Ione Pinheiro, deputado João Leite e deputado Marquinhos Lemos. Passo a fazer a leitura dos requerimentos. Seja realizada a audiência pública dessa comissão para debater a inclusão no Plano Estratégico Ferroviário de Minas Gerais, dos projetos de novas ferrovias em Minas Gerais, previsto em pedidos de autorização ferroviária solicitados no âmbito do governo federal. Seja encaminhada a Prefeitura de Conceição do Mato Dento, a Câmara Municipal do Município, a Mineradora Anglo-América, a Companhia Wabtec, a Fábrica de Locomotivos da Caterpillar, a FAPEMIG, a Universidade Federal de Viçosa e a Macro Desenvolvimento, pedir de providência para que seja viabilizado um pó de pesquisa e ensino sobre ferrovias em Conceição do Mato Dento. Seja encaminhado ao Secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedir de providência para que sejam realizados investimentos na infraestrutura de transportes no município de Dom Joaquim, de modo a interligar o município com os projetos ferroviários que estão sendo planejados para a região de Conceição do Mato Dento. Seja encaminhado ao Ministério da Infraestrutura e Logística, pedir de informação sobre o andamento do pedido de autorização ferroviária ligando Minas Gerais à Bahia no âmbito do projeto multimodal de Caravelas. Seja encaminhado ao Presidente do Congresso Nacional pedir de providência para que o Governo Federal agilize a liberação da autorização ferroviária da ligação por ferrovia entre Minas Gerais e a Bahia no âmbito do projeto multimodal de Caravelas. Requerimentos assinados pelo deputado Gustavo Mitre e João Leite, solicito que seja realizada audiência pública no município de Três Corações para debater a viabilização da recomposição integral da infraestrutura e superestrutura da ferrovia que liga o município de Três Corações a Cruzeiros, Paulo, possibilitando assim a reativação completa das operações ferroviárias no trecho. Queria agradecer ao deputado Marquinhos Nemos, a quem eu dei um bolo ontem e perdi a oportunidade daquele jantar tão qualificado. E agradecer ao deputado Ione Pinheiro também pela presença. Em votação, os requerimentos, cada um por sua vez. O deputado e a deputada se discordarem e se manifestem. Eu estou de acordo com os requerimentos assinados e solicito ao deputado Marquinhos Nemos e ao deputado Ione Pinheiro que assinem esses requerimentos, por favor. Portanto, estão aprovados os requerimentos. Eu queria agradecer ao deputado Marquinhos Nemos, queria pedir desculpas pelo bolo de ontem, mas estarei presente na próxima. E agradecer ao deputado Ione Pinheiro que gentilmente, ela que participa também, deputado Marquinhos Nemos, também apresentou requerimentos da região dele. E deputado Ione sempre presente. Está conosco também o nosso deputado vice-presidente da comissão, deputado Gustavo Mitre, ingressou agora. E está aprovado o requerimento do deputado Gustavo Mitre para a nossa ida a três corações, deputado Gustavo Mitre. Indago a deputada e os deputados se desejam fazer uso da palavra. Se não... Deputado Gustavo Mitre, abra o seu microfone. Pois não, deputado Gustavo Mitre. Bom dia. Bom dia. Me desculpe o atraso, eu estou aqui em luz. Acabei de sair da Câmara Municipal aqui. Muito boa a aprovação do nosso requerimento, da nossa comissão, para que a gente possa, aí, a três corações, fazer uma audiência pública concernente às linhas férreas daquela região. Muito bom, João. Bom dia a todos. Está bem, muito obrigado. Eu queria agradecer todo o trabalho aqui da nossa assessoria, o Márcio. Flávia está aqui. Nossa consultoria, o professor Filipe, está aqui. Comunicação da Assembleia. Nosso assessor, Marquinhos Lemos, Carlão também, que contatou você. E todos da comunicação, da TV, nossos fotógrafos, pessoal do som. Muito obrigado pela contribuição aqui à comissão. Está cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado, gente. Obrigado, gente.